Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. Nos guiaremos pelo livro Luz nas Trevas, pelo espírito de Joana de Ângeles e a psicografia do médium Divaldo Franco. Uso da Palavra Instrumento de alto significado é o verbo que faculta a comunicação e a convivência entre as criaturas. Jesus, o excelso mestre, abrindo a boca, enunciou as mais belas palavras jamais ouvidas na Terra. Com o brilho de cada palavra, compôs as novas de alegria que permanecem como o roteiro mais seguro para a vivência da plenitude. Cada vez que anunciava a palavra, havia um objetivo nobre, antes não conhecido e sem censurar, corrigia os equivocados e desculpava a ignorância em predomínio. Os seus silêncios enriqueciam de paz e de reflexão aqueles que o acompanhavam. Até hoje, o seu verbo sublime vem merecendo cuidados e análises para se transformar em terapia valiosa para os enfermos do mundo. Arrebanhou multidões com palavras simples, aureoladas de amor. E todos quantos as ouviram, se não lograram penetrar-se do seu conteúdo, vem reencarnando sob a musicalidade divina dos seus conceitos que tornam a sociedade melhor. Nunca lhe puderam imputar a pronúncia de uma palavra perversa ou venenosa, vulgar ou degradante. Todas eram elaboradas com suave perfume da compaixão e do entendimento. Toma-o como exemplo, silenciando quando não possas ajudar ou enunciando-a somente para socorrer. A palavra é neutra na sua estrutura linguística. O uso que dela se faz dá-lhe sentido libertador e feliz ou torna ácido destrutivo, que arde no íntimo daquele que a expressa. Tem cuidado com a palavra. Se não conheces o assunto, silencia e ouve. Se tens um conceito a seu respeito, mantente sereno e não o expresses, especialmente se é portador de conflitos e de acusações, de propósitos infelizes que mais perturbam do que ajudam. Aprende a usá-la para a edificação do bem e da verdade. Os comentários infelizes e difamadores que fazes complicam-te o futuro espiritual em razão do prejuízo que promove-se. Com uma palavra, levanta o ânimo de alguém ao quebrado. O quebrado ilumina uma consciência obscurecida, facilita a movimentação de outrem paralisado. O que comentas com censura não é, com certeza, conforme vês e reprochas com acrimônio. De acordo com o teu estágio evolutivo, depreendes o que se passa à tua volta, o que não significa, seja isso a realidade. A maledicência virose terrível que envilece as vidas, seja tua a palavra de bondade que intercede a favor, que ampara e ergue o ser infeliz às culminâncias de sua jornada. Jesus e suas palavras, medita nos seus ditos e feitos, imunizando-te contra o mal que ainda se demora em ti, transformando-o em compaixão e solidariedade. Ninguém na terra é incorruptível, somente ele o conseguiu. Faze tuas as palavras dele e torna-te bem-aventurado também. É isso que vem Joana de Ângeles nos trazer nessa manhã, neste bom dia. Então que possamos nós, mergulhados nesses ensinamentos da benfeitora, Joana de Ângeles, que hoje e em todos os dias das nossas vidas, cuidemos de cada palavra que sai de nós. Que nós nos lembremos que aquilo que expressamos, aquilo que verbalizamos, pode muitas vezes trazer dor e sofrimento. Então cuidemos para que as nossas palavras sejam doces e amorosas, como o nosso Mestre nos ensinou. E que este Mestre permaneça em nós. Graças a Deus.